Música Música Amigos, começando mais uma edição do programa Pauta Alternativa aqui na sua Rádio e TV Alternativa TV Alternativa, canal 19.1 Eu sou Marcos Mondego E comigo novamente, Wagner Silva Olá, Wagner Olá, Mondego, olá meus amigos de casa Abraço a todos, obrigado pela audiência Queria aproveitar, Mondego, logo no início do programa Mandar aqui um abraço pro meu amigo Humberto Fernandes, sempre ligadinho no programa Obrigado, Humberto, pela audiência Do Pauta Alternativa E também pro Diego Emica O Diego tá sempre ligando e dando pra gente aqui Altos Altas pautas, né Pra gente trabalhar aqui Colaborando aí com nossas pautas, né É isso Mandar alô também pros nossos amigos Lil Ribeiro, Robson Jr Adalberto Mello Também que dão alôs aí pra gente Nos incentivando a continuar com este projeto Aqui De conteúdo audiovisual De audiovisual E de áudio Na rádio e na TV É isso, Wagner Pautas aí pra gente Quentes Ah A greve continua Como é que eu venho Alta antiga, né Como é que... Requentada Como é que eu venho agora pro estúdio da rádio Fazer o programa aqui O programa de TV aqui no estúdio da rádio Como é que eu vou fazer agora? Você vê no seu carro Ainda bem que você tem carro Mas quem não tem carro Pois é Rapaz, tá complicado Os empresários Tem carro É Os rodoviários O pessoal da diretoria do sindicato Tem carro Tem carro Boa parte dos motoristas Inclusive Tem carro Não sei os cobradores Mas boa parte dos motoristas Tem carro E a população Que não tem carro Wagner Como é que faz? Fui deixar agora há pouco Uma senhora Trabalhar com a gente aqui Ela Fui deixada em casa de carro Wagner Eu não sei mais o que fazer Eu não consigo Sair pra trabalhar Porque não tem ônibus E olha Vai ficar mais uns diazinhos Sem ônibus Porque eu não estou vendo Uma solução O prefeito Ninguém dá solução É reunião Falta experiência Falta experiência O ex-prefeito João Castelo Muito amigo do Wagner Saudoso 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 João Castelo Falta experiência Falta experiência Com o prefeito Pra resolver Esse problema aí Tem algumas coisas aqui Pra gente começar Wagner Vamos só falar aqui Rapidinho aqui O país pode perder 90 bilhões Investimentos em Ferrovias Maranhão pode perder 2,3 bilhões Alerta Simplício Araújo Depois a gente comenta sobre isso Tá Eu queria inclusive Já que isso está no site blog Aqui do nosso amigo Diego Emi Vamos botar um vídeo aqui Com o Diego aqui Falando Algumas notícias aqui Do seu site blog Chamadinha Vamos lá Vamos ver Vai rachado Vai rachado no Maranhão Para mais informações e detalhes Acesse DiegoEmi.com Para empresários Para trabalhadores Não é um dia Nada agradável Afinal É o sexto dia De greve consecutiva Dos rodoviários Motoristas Cobradores E fiscais de ônibus Estão de braços cruzados Eles querem Um reajuste De 13% Empresários Dizem Com o que Com o que A prefeitura ofereceu Só dá para oferecer 2% O prefeito Eduardo Braide Propôs Uma resolução Para o problema Na próxima Quinta-feira Dia 28 De outubro Será que até lá A população Será penalizada? Carrinhos Lotação Estão cobrando 5 reais Pelo preço Da passagem Por um trecho E quem consegue Pagar esse preço? Para piorar A população Vai pagar mais caro Hoje No litro da gasolina E no litro do óleo diesel E acentua Mais ainda A crise Do sistema De transporte público A gasolina Fica 20 centavos Mais cara A partir de hoje E o óleo diesel 27 centavos Os empresários Lembram Que o último reajuste Foi em fevereiro De 2020 Quando a passagem Passou De 3,40 Para 3,70 Naquela oportunidade O óleo diesel Custava em torno De 4,45 4,50 reais Hoje Com o óleo diesel Chegando a 5,19 E possivelmente A partir de hoje A 5,39 5,45 Essa passagem Fica cada vez Mais defasada E quem paga a conta Infelizmente Neste momento É a população Que fica sem Transporte público Ainda falando Em combustível O ministro Paulo Guedes Anuncia Anuncia que é hora De discutir A privatização Da Petrobras Porque senão Daqui a 30 anos Ela não valerá Nada E não poderá ser vendida Por nada Lembrando que atualmente A Petrobras É uma empresa De economia mista Assim como Do Brasil Em que o governo federal De dois partidos Para a disputa De governador Em 2022 Filipe Camarão Já conversou Com a rede Ontem Com o PSB E com o pessoal E hoje Conversa Com o PCdoB Se ele conseguir Formar esse círculo De aliança Ele tem seu nome Viabilizado De reais Por falta de reajuste De passagem Por conta de aumento De combustível Manutenção Mas eu acredito Que eles já tenham perdido Nesses dias de greve Muito mais que isso A moral Não Mas eles perderam financeiramente Até porque Perderam a moral Mas é o seguinte Perderam financeiramente O valor equivalente A duas vezes Dois anos De reajuste Dos funcionários Eu acho um negócio Complicado Se eu deixo de trabalhar Eu perco dinheiro Eu não posso pagar Os funcionários Mas eu deixo de trabalhar E deixo de ganhar Eles já perderam Nesses sete dias Hoje no sétimo dia Pelo menos Todos os Dez milhões de reais E aí Partindo É Terrível Partindo aí Do campo local Para o campo nacional Veja bem O Diego fala sobre Os sucessivos aumentos De combustíveis A gente comentava Sobre isso ontem Exatamente Comentamos sobre isso Inclusive sobre Esse desgaste aí Que o Bolsonaro Vai tentar manter Aí na imagem Da Petrobras Para forçar Essa privatização Veja bem A Petrobras No meu entendimento Parte dela Ou a maior parte dela Já é privatizada Porque quem manda Lá neste momento São os acionistas E se o combustível Deixar de não cumprir Essa regra Da dolarização No mercado internacional Os acionistas Fogem Fogem Vão investir Em outras empresas Desvaloriza Desvaloriza a Petrobras Exatamente Como o próprio presidente Já fez Quando anunciou A mudança do presidente Da Petrobras O Diego fala até O petróleo é nosso Na verdade No meu entendimento O petróleo é deles Entendeu Dos acionistas Da Petrobras Porque para mim No meu entendimento Ela já está privatizada Porque quem está Ganhando muito dinheiro Com a Petrobras São os acionistas Até porque a gente É refém Pelo seguinte A hora que você Dolariza isso O petróleo Tirado na nossa costa Aqui Geralmente na costa brasileira E dolarizado Para a gente Consumir local Sinal que não é A Petrobras No Brasil Que manda São os acionistas Que mandam Diego O petróleo É deles Era nosso É deles Agora é deles Era nosso É verdade Wagner Vamos partir aqui Para as notícias Wagner Você quer passar aqui O É só aqui Essa notícia Que eu achei 90 bilhões De investimento Em ferrovias Que o Maranhão Pode perder 12,3 bilhões O Simplício Faz uma colocação Aqui Que eu acho Super interessante E válida A gente A gente falar Porque assim Eu vou até parar Isso aqui Tem até uma foto Aqui dessa reunião Aqui do Simplício Aqui Eu vou botar aqui no ar É O país pode perder 90 bilhões De investimento Em ferrovias O Maranhão Pode perder 2,3 bilhões Alerta aí O Simplício Araújo Ao receber o coordenador De consórcio Brasil Central O secretário de Indústria Comércio e Energia Solicitou que todos Os sete estados Integrantes Façam É Pressão Através De seus 21 senadores E 75 deputados Federais Para que o presidente Do Senado Rodrigo Pacheco Renove a medida Que criou o regime De autorização Para a construção De ferrovias Para a iniciativa Privada Que vence Nesta sexta-feira Dia 29 Isso é grave Se o texto Não for renovado Investimento De 83,7 bilhões Podem ser Inviabilizados Olha Eu lembro Na época Do Sarney Né É Em 86 Quando ele estava No auge Do seu Mandato Como presidente Da república Ele tentou Em 85 Para ser mais preciso Ele tentou Viabilizar A ferrovia Norte e Sul Sim Que seria Hoje Talvez A melhor Opção De transporte Talvez não Com certeza A melhor opção De transportes De todo tipo De insumos Para consumo É no Brasil Como é exemplo Do que existe Na Europa Nos Estados Unidos O principal Meio de transporte De mercadorias De produtos É por trilhos É através De trens Né Isso baixaria Bastante Por exemplo O transporte De produtos Ali Comercializado É Porque você Consume Consumiria Menos Petróleo Né Menos Estradas Né Que as estradas São muito caras O transporte É bem Mais barato É bem Mais barato Consequentemente Os produtos Seriam Bem mais baratos Então Isso aqui Olha É assim O plano de infraestrutura Em andamento No 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 país Que prevê A construção De 21 Novos trechos De ferrovias Pela iniciativa Privada É de 83,7 Bilhões Investimentos Corre o risco De ser Inviabilizado Dando fim A expansão De 5.640 Quilômetros De trilhos Na malha Federal 2,3 Bilhões Desses recursos Compreendem A construção Do ramal De integração Do porto De Porto Franco A Balsas No Maranhão Alertou aí O Simplício Araújo Wagner Passando aqui Algumas notícias Aqui Do site Da central De notícias Do site Que você falou Do nosso amigo Humberto Fernandes Só passando Algumas notícias Aqui do site Dele Governo altera Calendário E dia do servidor Será ponto Facultativo Na segunda Todo mundo ligado Mais um ponto Facultativo Mais um feriado Se bem que sem ônibus É bom ter ponto Facultativo Quatro presos Não é que até a segunda Volte Quatro presos Fogem da unidade Prisional Imperatriz Confira o endereço Dos 60 restaurantes Populares No Maranhão Anatel divulga Olha isso interessante Anatel divulga Que Nordeste Foi a região Com mais acessos Em TV Por assinatura No Brasil Muito bacana Essa informação Também As emissoras Que estão Na assinatura Estão de boa Estão de boa Estão bem O blog do John Coutrin Ele publicou aqui Uma nota Ontem Sarney e família São chamados De capachos Em erro Na última edição Do jornal O Estado do Maranhão A gente Cometer aqui Esse equívoco Aqui O blog Publica A foto O texto A foto Do ex-presidente José Sarney Que é um dos fundadores Do jornal Estado do Maranhão Junto com O jornalista Bandeira Tribus Economista Também O Bandeira Tribus Também era Economista Lendo aqui A última edição Do jornal E tal E um textinho Abaixo Inclusive tem uma foto Também do Pé Gentino Holanda Aqui também Na coluna PH Sorridente E tal E eu vou botar Agora Essas imagens Aqui no ar Tá Do Presidente Sarney Do ex-presidente Sarney Aqui Você pode ver aí O presidente Sarney Deixa eu olhar aqui Com calma Isso Lendo a edição Temos o texto Vou tirar inclusive aqui A legenda Aqui A nossa Nosso rodapé O ex-presidente José Sarney Lendo a penúltima Na verdade não é a última A penúltima edição Impressa do PH Revista O caderno de variedades Mais antigos Da imprensa brasileira No qual Ele e sua família São destaques De capachos É Cometerei esse equívoco Aqui na última Edição Tá aqui Capachos Vou tirar aqui a logo Aqui da Do programa Família são destaques De capachos Wagner É Eu Procurei aqui O real sentido De capachos Né No nosso Dicionário Eu acho que Realmente foi um equívoco Porque eles nunca foram Capachos Eles sempre foram Que fizeram Alguém de capachos É Eu tava vendo aqui Não foi Não coube A carapuça não serviu Pois é Pois é E Aqui diz O equívoco Não fez jus Pois é Pois é Mas aqui O que que diz aqui O dicionário Né Pessoa serviu E bajuladora Puxa saco Indivíduo encarregado Da faxina Da prisão Isso seria Seriam dois sentidos Aí Literal Literal De capachos Segundo o dicionário Aqui Só que assim Eu Volto a falar Eu não acho Que a família Sanei Né Essa Essa Esse equívoco Não fez jus Ao grupo Sanei Porque eu não acho Que eles sejam capachos Agora que eles tem Muito capachos Tem É verdade Ou tinham Mas tem Bastante Não Eu acho que continua Eu acho que nem continua Longe disso O presidente Sanei Ser capacho Continua ainda Que tem muitos capachos Lá tem Bastante Ô Mondego Prefeitura De Ribamar Lançará Oficialmente O programa Ribamar Cidade em Obras Tem uma foto aí Tem uma fotinha Aqui Olha Trabalhar E cuidar É Com esse sentimento Que A Prefeitura de São José de Ribamar Fará o lançamento Oficial Do programa Ribamar Cidade em Obras Cuidando É Cuidado Com o trabalho Né É No dia 27 Hoje Né Às 8h30 Né Já acabou De acontecer No Jardim Tropical É Na realidade Às 10h30 Também no Arassagi O objetivo do programa É transformar São José de Ribamar Em um verdadeiro Canteiro de obras Com serviços De pavimentação Drenagem Profunda E superficial Reforma Construção Iluminação E melhorias A gente tem uma foto aí Que ilustra Né Todas as ações Da Prefeitura Tem o sentimento De cuidado Para levar Comodidade Bem-estar E qualidade De vida Aos ribamarenses Nesse primeiro momento O programa Completará Aliás Contemplará Os serviços De pavimentação E drenagem Nas regiões Do Arassagi Jardim Tropical E Jardim Tropical 1 e 2 Tá aí É mais ou menos isso Né Tem um texto Bem grande aqui Quero aproveitar E mandar um abraço Para o prefeito Doutor Julinho Né Que vem fazendo Na medida do possível Aí Um bom trabalho Na cidade de São José Abraço Um abraço Um abraço também Para o Flávio Chocolate Né Inclusive o Flávio Chocolate Inaugurou um programa Né Lá na Nova FM Né Como é que chama o programa lá? Não sei Não ouvi Não acompanhei Alguma coisa também Com pauta Nome Tem pauta também? É Alguma coisa assim Então Uma sugestão aí Para o nosso amigo Flávio Chocolate Pauta Alternativa Seria interessante Mantenha o nome do programa aí Sobre Sobre ainda Sobre construção civil Wagner Prefeitura de São Luís Abre processo seletivo De custos Da construção civil Os participantes Receberão Bolsa auxílio No valor de 300 reais Além de alimentação Transporte E fardamento Tá Olha que bacana Tomara que mais projetos Sobre Sobre Trabalho As prefeituras Possam investir Com o exemplo Da prefeitura de São José de Ribamar A prefeitura de São Luís E que outras prefeituras Também façam isso A prefeitura de São Luís Por meio da Fundação Municipal De Patrimônio Histórico Em parceria com o Sinduscom Ó Um dos filiados ali Da Federação das Indústrias Do Estado do Maranhão FIEMA Abriu as inscrições Para o processo seletivo De 36 vagas Da construção civil Para o programa Canteiro Escola São só 36 vagas Muito pouco Mas já é um começo Que chegue a 360 3.600 vagas Enfim O projeto tem o objetivo De capacitar mão de obra Para construção civil Vamos ilustrar aqui Com esse cidadão aí Trabalhando Estão sendo oferecidos Um total de 36 vagas Para os cursos De pedreiro De revestimento E pintor de obras Imobiliárias Para participar dos cursos Os inscritos Devem ter concluído O ensino fundamental Os participantes Receberão Bolsa auxílio De 30 reais Como já falamos Alimentação E transporte E fardamento As inscrições Podem ser feitas Até o dia 5 de novembro Pelo site www.fiema.org.br Voltando aqui Para o campo político Falar aqui um pouquinho De Bolsonaro Olha Bolsonaro pode Tornar Josimar Principal nome Da oposição No Maranhão Em 2022 O texto diz o seguinte Esse texto aqui É do Marco Aurélio Dessa Sem a presença De Rosiana Sanei E Roberto Rocha No páreo E com Edivaldo Júnior Mantido Como espécie De linha auxiliar Pelo próprio Flávio Dino Entrada do presidente Da república No PL Pode alavancar A candidatura Do deputado federal Ao governo É Forte no PL De Valdemar Costa Neto Você conhece bem ele Josimar ganha Mais força Eu não conheço bem O Valdemar da Costa Neto Mas doutor Sérgio Victor Tamer Meu amigo SVT De quem eu já fui sócio Conhece bem O Valdemar Conhece todas as histórias Do Valdemar Costa Neto Mas é o seguinte Forte no PL De Valdemar Costa Neto Josimar ganha mais força Como candidato A governador Com a possível entrada De Bolsonaro No partido Estão negociando Com o Bolsonaro E Valdemar Está realmente Negociando pesado Uma notícia Divulgada ontem Nos principais portais Nacionais de notícias Segundo a qual O presidente Jair Bolsonaro Foi convidado oficialmente Para filiar-se ao PL Pode dar novos rumos Ao processo eleitoral De 2022 No Maranhão O primeiro impacto É transformar O deputado federal Josimar de Maranhãozinho E o PL No principal nome De oposição Do governo Flávio Dino PSB Quem viria Dino mantém Quatro pré-candidatos Em sua base O vice-governador Carlos Brandão PSDB O senador Everton Rocha PDT E o secretário Simplício Araújo Solidariedade Felipe Camarão Do PT Além de uma espécie De linha auxiliar Na candidatura Do ex-prefeito De São Luís Edivaldo Júnior Do PSD Sem a presença No páreo Da ex-governadora Rosiana Sarney Que deve realmente Deve ser candidata A deputada federal E do senador Roberto Rocha Sem partido Que não sei se vem Candidato a alguma coisa O governo iria Passear Na eleição de 2022 Qualquer que fosse O resultado Já que a disputa Se daria apenas Entre aliados Com o Bolsonaro No PL Josimar de Maranhãozinho Ganha fôlego Tornando-se O principal Candidato da oposição Já que o prefeito São Pedro dos Crentes Laésio Rodrigues Sem partido Ainda não Deslanchou Coitadinho É É a segunda notícia Positiva Para Josimar Em nomes Aliás Em menos de uma semana Na mesma Na semana passada O Tribunal de Justiça Do Maranhão É Viu irregularidades Na operação Do Ministério Público Que invadiu Os endereços Do deputado No início de outubro E determinou A anulação Do inquérito A relação política Entre o próprio Bolsonaro Já era próxima Antes mesmo Destas possibilidades De filiação No PL E agora o deputado Ganha Uma alavanca Importante Na disputa Maranhense Qualquer que seja O cacife eleitoral Do presidente Em 2022 É isso O que você acha disso Pré-campanha E um ano De pré-campanha Todo mundo Buscando Apoiadores Locais E nacionais Fica mais emocionante A disputa A partir de agora Porque ele era Um pretenso candidato Agora eu acho Que ele é realmente É melhor abrir Um leque Esse leque abre Porque de repente O governador Flavio Dino Tinha um controle De todo um grupo E esse leque Começa a abrir O Edvaldo Está no caminho O Everton No caminho Agora o governador Não gosta disso O governador gosta De ter tudo na mão aqui Mas ele se deu mal Já na eleição De 2022 Está prefeito De São Luís Que lançou vários candidatos E acabou perdendo Para o único Perdeu para um Perdeu para um É verdade Até o Jezael Até o nosso amigo Jezael Marques Segundo o governador No programa Ponto e vírgula Da Difusora Na época Dizia que o Jezael Fazia parte do bojo De apoiadores De candidatos Apoiados pelo governo Do estado Na época A prefeito De São Luís E por falar em apoiadores O Linhares Júnior No seu blog Diz Surto machista Faz Rogério Cafeteira Atacar secretária De planejamento Veja bem O Rogério Cafeteira Que já foi líder Do governo Rosiana Eu lembro bem Inclusive Do Rogério Cafeteira No plenário Da Assembleia Legislativa Dizendo na época Que a Rosiana Estava saindo E que o Flávio Poderia entrar Como governador Do estado Que enfim O grupo dele Tinha um candidato A governador Ali naquele momento Que era o Edinho Lobão O Lobinho Depois ele foi líder Do governo Depois ele E o Rogério Se elegeu Deputado estadual Na época O Lobinho Perdeu para o Flávio E o Rogério Cafeteira Virou Líder Do governo Flávio Dino Ele foi líder Do governo Rosiana Sarney E depois virou Líder Do governo Flávio Dino Muito bom E aí depois Não se reelegeu Numa próxima eleição Ele não se reelegeu A deputado estadual E virou secretário De esportes Da Da CEDEL De esportes Do estado Secretaria da CEDEL E não vem Pelo meu entendimento Ele não vem Fazendo Uma boa gestão Se A secretaria De estado De esportes De lazer É só para administrar Por exemplo O complexo Do Castelão Pode esquecer Porque o complexo Do Castelão Está completamente Jogado As traças Para piorar Segundo o Liniar De junho Surto machista Faz Rogério Cafeteira Atacar a secretária De planejamento Veja bem O secretário de esportes Do governo Do estado Do Maranhão Rogério Cafeteira Usou suas redes sociais Para atacar A também secretária Cintia Mota Titulada Pasta de planejamento O Rogério Cafeteira Publicou uma indireta Que foi respondida Por Cintia Mota Será que ele não está querendo Só que a gente Dê palanque Para ele Para o Rogério É Então vamos parar De falar Não vamos Não vamos Mais falar Deve ser isso Vamos só ilustrar Aqui Voltando ao Castelão Só para lembrar Só para lembrar Quem é o Rogério Cafeteira Pode ser que os eleitores Do Rogério Podem Nem lembre mais Quem é ele Vamos mostrar aqui Esse é o Rogério Cafeteira Inclusive o complexo Que você falou agora Pouco complexo Do Castelão Gente eu fico triste Só em passar lá perto E ver que aquela piscina Tirando a foto Do Rogério Cafeteira Você já consegue lembrar? Olha aquela piscina Olímpica Um negócio maravilhoso Que tinha ali Deixaram acabar Não é da época Do Rogério Cafeteira A época dele Já quando caiu Todo complexo esportivo Está jogado Do Castelão Ele é sensacional Viva o João Castelo Viva o João Castelo Nesse aspecto E está totalmente jogado As traças ali Entendeu? Esqueçamos aqui Essa história Do Rogério Cafeteira No blog Do Linhares Abraço Linhares Mais alguma notícia E aí Wagner O deputado federal Marreca Filho Recebeu na sede Do Patriota O jovem E articulado João Filho Filho do vereador De São José de Ribamar João Carlos Ex né Aliás Deputado federal Marreca Filho Recebeu na sede Do partido O jovem Articulado João Filho Filho do vereador De São José de Ribamar João Carlos Exatamente João Filho Está assumindo O comando Patriota jovem Do município E conhece Muito bem A juventude Ribamarense Juntos Vamos realizar Grandes ações Em prol Dos nossos jovens E alcançar Muitas conquistas Conte com seu Conte com seu apoio Conte com meu apoio Parceiro Disse aí Disse para Marreca Disse para Marreca Também Participaram na audiência Mário Mário Câmara né E o vice-prefeito São José de Ribamar Júnior Lago Que tem sido Um grande Diferencial Na gestão Ribamarense Diz aqui O Júnior Marreca Filho Que é deputado Federal Abraço Eu sou o Júnior Marreca Conheço bem Meu amigo Wagner Alguns memes Com essa história Do aumento Dos combustíveis Alguns memes Memes são inevitáveis Eu por exemplo Eu criei um meme Um meme particular Eu digo que Eu só vou entender Esses aumentos Dos combustíveis Principalmente da gasolina Do álcool Que eu mais uso Para me transportar ali No dia a dia Eu só vou entender O preço da gasolina Quando estiver 6,66 Só vou entender Esse preço Seja para o governo Do estado Seja para o governo Federal Só vou entender Quando estiver 6,66 Porque É coisa Do cão Minha gente Esse aumento Sucessivo De combustíveis Aqui no Brasil Aquilo que a gente falou Estão desvalorizando Tentando Deixar A Petrobras Cada dia pior Desgastar Bastante a imagem Da Petrobras Diante da população brasileira Para vender Um patrimônio No Brasil Eu, olha Eu fico triste Porque Isso é realidade Apesar de eu concordar Que quem está ganhando Dinheiro com a Petrobras São os acionistas Não, e vão continuar ganhando Imagina se hoje É só metade Acionistas inclusive Internacionais Não, se hoje Eles só tem 49% Eles mandam Imagina quando Tiverem 100% Não dá para ser 100% Que o Brasil tem que ficar Com 15% Pelo menos Só que como o Brasil Costuma fazer O Brasil vende O nosso patrimônio E é financiado Pelo BNDES Como fizeram Com a Vale do Rio Doce Com as empresas As empresas também De telecomunicação E vão fazer agora Também com Isso vem desde a época Do Fernando Henrique Cardoso O próprio governo Emprestava o dinheiro Para empresas internacionais Inclusive Comprar as empresas Nacionais Alguém estava ganhando Com isso Alguém estava ganhando Com isso Isso era muito bom Para quem? Era Até eu poderia comprar A Petrobras No caso a Petrobras não Mas na época A Vale do Rio Doce Por exemplo Eu poderia ter comprado Teve uma época Que a Semar custou 1 real Você lembra? Lembro Custou 1 real E acabou Mas sabe por que? Porque a Semar Todo o patrimônio da Semar É pago por nós A gente que paga Os postes Fiação Tudo Por isso Foi comprado Por 1 real Só para encerrar o programa Wagner Antes de encerrar Eu tenho aqui Para fazer aqui Eu queria botar o meme Aqui que eu iniciei Aqui ó Está aqui ó Nova alta dos preços Dos combustíveis Pela Petrobras Vira meme Vira meme nas redes sociais E expõe o bom humor Dos brasileiros Aí tem a foto Inscreva-se no curso Técnico de trocador De peças de posto Profissão em alta No Brasil Em 2021 Valir no Senai Pelo futuro do trabalho Esse é um dos memes Que está rolando Colocar aqui rapidinho Desabafo Deputada Estadual Detinha Questiona na tribuna O silêncio da Alema Na operação ilegal Realizada pela Gaeco A Alema É a nossa querida Assembleia Legislativa Do Maranhão Nenhum deputado Se manifestou Né Isso realmente Será Por que Por que será Porque são todos 95% São apoiadores Do governador Flávio Dino É verdade Como é que vai contra O patrão Que o diga O Wellington do curso Que foi fazer oposição E sofreu o que sofreu Na semana retrasada Wagner Encerrando o programa Né Eu dizer que hoje Tem Flamengo E Atlético do Paraná Uma das semifinais Hoje quarta-feira Uma das semifinais Da Copa do Brasil Flamengo Boa sorte pro Atlético Boa sorte pro Mengão Teremos Teremos uma Faremos uma grande partida Se você quiser anunciar No Pauta Alternativa Ligue para 815-2576-8803-2483 Você pode também Mandar mensagem ali No nosso contato De WhatsApp O programa Pauta Alternativa Você acompanha No Facebook Youtube Instagram Twitter No TV Alternativa Gazeta Você manda mensagem Também pro nosso programa Comentários Pautas Enfim O que você quiser Mandar ali De alô Tá No 98237-8028 Acompanhe o programa No canal 19.1 Aberto Pra São Luís E grande Grande Região metropolitana Mais de 20 municípios E acompanha também No rádio alternativa Slz.com.br E tvalternativa.tv.br Nossos sites Online Wagner Fim de programa Wagner Fim de programa Abraço a todos Obrigado pela audiência E só participar Com a gente aqui Tá bom É isso gente Siga com a gente Na nossa programação Da Rede Gazeta E também Nos nossos Nos nossos sites Abraço então E até amanhã Até amanhã Tchau 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 Tchau